Lá, 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 lá Put your son's dead Dentro da evoque prata Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mirada do flash da fama, nós metem marcha Se faz, nós se tromba, nós melhores evoada E tu faz stories, posta no minha glocada Cê se faz de santa, mas eu sei que cê safada Só se faz de santa, mas eu sei que cê safada Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mirada do flash da fama, nós metem marcha Se faz, nós se tromba, nós melhores evoada E tu faz stories, posta no minha glocada Até assustei com as suas mensagens, fazia um tempo que eu não te via Mas fiquei sabendo que tu tá solteira, curtindo a noite, é dar com as amigas Achei interessante que tu tá de volta, aproveita o momento, curte a vida Quer motel de luxo, entra na evo, que eu vou te levar por um minuto Fala no Vale, grava, reposta no Instagram, se não brega com os meus contatinhos Vamos viver o momento, foda o teu do tempo, se conta aqui tu tem uma santa Aproveita e faz um favorzinho, aproveita e faz um favorzinho Igual tu, o beat é do Escobar, na piroca tu rebola lenta